Para nós, como Nações Unidas, porque hoje eu tenho a honra de representar as Nações Unidas aqui no país, para estar neste importante evento, este dia é um dia muito especial. É um dia de muita significação. Não é um dia só como uma espécie de efemérides para lembrar a uma pessoa ou para lembrar a um incidente isolado. É um dia que deveríamos todos aproveitar para refletir sobre a grande importância que tem o trabalho humanitário, a grande importância que tem os trabalhadores humanitários, os graves riscos que tem os trabalhadores humanitários e que, crescentemente, estão tendo e ainda vão ter no futuro. Este dia foi originado pelo atentado de Bagdad há oito anos, cinco meses depois da invasão de Iraque. Como foi sublinhado por aqui por alguns dos colegas que falaram antes de que eu tenha a oportunidade de falar para vocês, temos uma muito grande complicação que é a inevitável mistura do tema político e do trabalho humanitário. Sobretudo quando estamos em situações onde temos um exército de ocupação e que então o trabalho humanitário inevitavelmente é considerado por as forças insurgentes ou por as pessoas que moram nos países que são invadidos como inimigos. Isso acontece praticamente, está acontecendo hoje lá em Afganistão, ainda continua acontecendo lá em Iraque. E como vamos tudo saber no filme, que vamos assistir, mesmo que Sergio Vieira de Melo tinha toda a clareza e falava muito claramente que não tinha nada a ver com o tema da ocupação, para as pessoas, para os insurgentes, inevitavelmente a presença das Nações Unidas em esse contexto estava relacionada com a ocupação. E desde logo, esse é um tema que atingia todos os seus trabalhadores humanitários, não só a Sergio Vieira de Melo. E esse é um grande desafio, porque a fim das contas o trabalho humanitário tem que ser feito. E como fazer para poder fazer um trabalho tão importante, tão necessário, em condições onde os trabalhadores humanitários que não têm armas e que só querem uma só coisa, fazer seu trabalho. E o trabalho do trabalhador humanitário é estar com as víctimas, as víctimas dos conflitos, as víctimas dos desastres naturais e mais e mais está se virando uma situação mais complicada. Quando falamos de trabalhadores humanitários, não estamos falando apenas das Nações Unidas. Não estamos falando apenas das Nações Unidas em seu vertente civil ou em seu braço militar com os capacetes azuis. Que desde logo, este dia é um dia de homenagem a todos eles, a todos os trabalhadores humanitários. Mas não só estamos falando das Nações Unidas, estamos falando das ONGs, que tem miles de trabalhadores humanitários espalhados no mundo, fazendo um trabalho extraordinário, que as Nações Unidas não poderiam fazer sem ter a colaboração muito fundamental dos trabalhadores humanitários das ONGs. estamos falando dos trabalhadores humanitários da Igreja, que muitas vezes são os primeiros a estar em pontos de conflito e que sem ter interesses necessariamente econômicos, fazem um trabalho extraordinário em lugares muito complicados e de muito risco. estamos falando também de trabalhadores humanitários dos governos, que não necessariamente tem a ver com as autoridades principais dos governos, mas trabalhadores humanitários que estão sacrificando suas vidas em situações sumamente complicadas e que temos que entender que são pessoas muito renegadas, muito sacrificadas. Estamos falando da importância do movimento da Cruz Vermelha Internacional e da Crescente Vermelha Internacional, que são trabalhadores, que têm feito coisas extraordinárias e que são desconhecidas muitas vezes. Este dia, então, é um homenagem para todos eles. Para todos eles que sacrificaram suas vidas, mas também para todos eles que ainda estão sacrificando suas vidas, estão trabalhando nas situações mais complicadas do mundo. Esta época que estamos vivendo neste momento é uma época especialmente complicada. Todos os conflitos que já tínhamos há muitos anos atrás, já temos agora mais de oito anos do conflito de Iraque, temos quase dez anos do conflito de Afeganistão, que são guerras que ainda continuam e que ainda estão ocasionando mortos pessoas civis, crianças, mulheres, idosos, pessoas vulneráveis, pessoas que têm que fugir de seus países. O país do mundo que mais refugiados têm no mundo hoje é o Paquistão. Quase dois milhões de refugiados. E mais de um milhão de refugiados lá no Irã. E todos eles fugindo de Afeganistão, por causa da guerra que ainda está continuando. O terceiro lugar do mundo que tem mais refugiados no mundo neste momento é a Síria. Por quê? Porque ainda temos mais de 480 mil refugiados de Iraque por uma guerra que já tem mais de oito anos. Mas, além dos conflitos que já tem muitos anos, este ano temos tido o problema da Líbia, a Tunísia, Egito, a costa de Marfim, a Síria, a Somália, e que lá temos uma mistura, que é uma mistura que mais e mais vamos presenciar, que é o problema das desastres naturais por causa da grande seca do tipo da África e o conflito que já tem muitos anos. Essa mistura tem ocasionado não só fome, mortes, mas deslocamento para muitas das pessoas que têm tido que fugir, não só dentro da Somália, mas também para a Etropia, para a Quênia, até para Djibouti e Iêmen. Estamos falando dos países mais pobres do mundo. Estamos falando de países e populações que estão em condições extremamente precárias. E é para eles, para essas pessoas que estão nessas condições de precariedade, de pobreza, de miséria extrema, que os trabalhadores humanitários colocam suas vidas em risco para tentar te ajudar. Mas os trabalhadores humanitários, quando tentam fazer seu trabalho, têm que seguir, têm que se aderir a princípios básicos de neutralidade, de imparcialidade. E têm que ter qualidades especiais. Qualidades especiais que têm que ganhar não só com a experiência, com a vontade, com o sacrifício, mas também com o alto nível de profissionalismo. Hoje, no mundo, além de que temos todos os conflitos que eu falei e que ainda estão crescendo mais e mais, o grande problema, o mais grave problema que estamos tendo, que foi sublinhado por alguns dos colegas que nos precederam com a palavra, é o tema da restrição do espaço humanitário. É o grave problema de não ter a possibilidade de ter acesso para poder ajudar estas pessoas. e muitos dos trabalhadores humanitários, mesmo que têm todo o intuito, toda a vontade, todo o esforço, todo o profissionalismo para tentar fazer seu trabalho, muitas vezes estão impossibilitados para poder fazer o trabalho e não têm o acesso para poder fazer o trabalho. E muitas vezes os trabalhadores humanitários, quando falamos deles, não estamos falando apenas dos trabalhadores humanitários internacionais. quando falamos da falta de acesso, muitas vezes esse trabalho humanitário está sendo feito por a população local, por as mesmas organizações, as mesmas estruturas organizacionais, das mesmas aldeias, das mesmas populações, que também fazem um trabalho humanitário. E um trabalho humanitário muito importante. A natureza do trabalho humanitário é fundamental de entender que não tem nada com a origem dos conflitos. É verdade. Nem militar, a fim das contas, é um problema político. É um problema político que se não é resolvido, ainda vai continuar, ainda se vai aprofundar. E os trabalhadores humanitários estão lá só para tentar de mitigar os graves problemas que estão sendo ocasionados exacerbados e aprofundados por a falta de vontade política para resolver os problemas. O filme que nós vamos assistir hoje, o filme muito importante de Greg Baker, que baseou seu filme em uma biografia de Sergio Vieira de Melo, que foi uma pesquisa muito, muito bom, muito bem feita, muito bem trabalhada pela Samantha Powers, que ganhou o prêmio Pornitzel, mostra muitas coisas. Eu pido a todos vocês de prestar muita atenção no filme, que é um filme muito forte, é um filme que, mesmo que não só fala do tema do atentado, que fala muito de Sergio Vieira de Melo em sua vida, e que este é um dia que não é uma homenagem só a Sergio Vieira de Melo, é uma homenagem aos trabalhadores humanitários. Mas Sergio Vieira de Melo é um emblema. Eu tive a sorte de ter conhecido a Sergio Vieira de Melo, não só porque Sergio Vieira de Melo trabalhou quase toda a sua vida como alto comissário da Nação dos Unidos para o Rebunjados, porque também trabalhou muito tempo em muitas operações importantes na Bósnia, Nistimo, Kosovo, Cambogha, e como chefe das operações humanitárias, como subsecretário dos assuntos humanitários do secretariado de Nova York, mas porque ele sempre teve uma clareza e teve uma visão e teve uma convicção fundamental. E é um tema que vocês vão poder entender no filme, que para ele sempre tínhamos que entender as pessoas, sempre tínhamos que fazer um esforço adicional para tentar entender as culturas. A verdade é que todo trabalho humanitário, quando temos que atravessar fronteiras e que temos que trabalhar no livro internacional, é um encontro de culturas. Temos que entender a outro, temos que ter a sensibilidade, que mesmo que aplicar os princípios universais dos direitos humanos, temos que entender também as culturas dos povos. E para entender as culturas dos povos, temos que escutar a outro. Sergio Vieira de Mello tinha essa grande qualidade, ele sempre escutou. Vocês vão poder ver como um tema central do filme, que mesmo na mesma morte, quando Sergio Vieira de Mello está quase morrendo, o primeiro que ele está pensando todo o tempo são nós. Ele não fala dele, ele não fala que sua vida tem que ser salva, ele fala de que está acontecendo com nós, o que está acontecendo com o time, o que está acontecendo com a operação de trabalhadores humanitários. Isso, para mim, é muito significativo porque é apenas um resumo do que foi a vida de Sergio Vieira de Mello. muito vida. Obrigado.